Fala, Fala Eu quero fazer uma coisa aqui Eu sou de pensar em mim Eu sou de pensar em mim Eu sou de pensar em mim Você pra mim me dá Total e no sentimento Eu sou de pensar em nós dois Imagina pra mim Eu vou te ficar Na fronteira Vou te ficar É assim Deus Eu sou que pensa em mim Com que lemos Com que a calendar Eu sou de pensar em mim Eu sou de pensar em mim Com que aключidade Com que a Risk O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.